Aqui não tem mais criança Não, mas tá muito pesado, pô Aqui não tem mais criança MC Reizinho na voz Aqui não tem mais criança Entendeu ou não entendeu? Ninguém tá aguentando com ela É muito aprendizado Ela acertando é um tiro de doze E um tiro de caminhão Não se emociona que ela não quer namorar É só um pente rala Depois não pode vazar Aqui não tem mais criança Olha a cara da danada Agora é quase miné assim 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 É facetando é um tiro de doze E um tiro de caminhão Bota com raio 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 Braga dog No beat No beat No beat No beat No beat Ninguém tá aguentando Ninguém tá aguentando com ela É muito aprendizado Ela acertando é um tiro de doze E um tiro de caminhão Não se emociona que ela não quer namorar É só um pente rala É só um pente rala Depois não pode vazar Aqui não tem mais criança Olha a cara da danada Agora é quase miné assim Agora é quase miné assim Bota com raio Bota com raio Tu quer nessa fase Bota com raio 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 Braga dog No beat No beat Ninguém tá aguentando Bota com raio Abraio Agüinho Bota com raio Bota com raio Bota com raio Baio Bota com raio Bota com raio Abraio Ninguém tá aguentando Hoje jim Ninguém tá aguentando 今日は Bota com raio Conte Seja Naz mac